Também conhecido como rapé do guerreiro, o tsunu é o rapé da caça. Tem uma história que conta que quando o indígena vai entrar para a floresta, quando ele vai atrás dos suprimentos, de fazer o próprio rapé, da caça do alimento, das medicinas da floresta, enfim, ele toma o tsunu para entrar na floresta. Primeiro, para pedir licença e se integrar, porque é uma medicina de integração, a gente falou isso, mas para dar disposição, essa é uma intenção muito importante de você colocar quando vai tomar o tsunu. Porque não basta só saber que o rapé tem tal propriedade, por exemplo, do guerreiro, da caça, essa coisa do avante, você tem que estar com o pensamento ajustado. Aqui tem uma frequência, e se a frequência aqui está diferente, se a frequência aqui está diferente, não chega no âmago da questão. Faz sentido? Sim, sim. Então, quando você for tomar o rapé, é bacana conhecer sobre ele, mas colocar essa intenção sempre na hora de trabalhar. Então, esse guerreiro vai te trazer isso, essa disposição, o rapé médio, não chega a ser forte, e ele vai trazer essa energia, 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 energia. Vamos lá, vamos conquistar. Toma o rapé tsunu e vai para a vida. Exato, é o que me vê de intuição agora, é se você está com problema de procrastinação, de preguiça, de não agir, de não materializar as coisas, é um rapé que vai te ajudar. Inclusive, foi um rapé que a gente aplicou para começar essas gravações do rapé, e a gente está aqui gravando, né? Na energia legal, assim, ele dá essa disposição mesmo, né? Um rapé do sagrado masculino, realmente é essa energia de agir. Perfeito. Então, vamos caçar. Vamos caçar. Bora.